Olá! Daqui o Mano Manero, sempre entusiasmadíssimo em passar-te aqui algumas mensagens, algumas dicas, algumas maneiras de pensar, alguns pontos de vista, ok? Alguns mindsets, se assim lhe puderes ou lhe quiseres chamar. Mas hoje vou-te falar de algo diferente. Hoje vou-te falar do percurso, do processo e da importância da equipa. Eu não sei se tu pertences a algum movimento, se estás ligado a alguma organização, se envolves algum negócio, algum trabalho, se trabalhas por uma entidade patronal, portanto não interessa. Portanto este mindset é transversal a qualquer atividade que possas estar ou vir a desenvolver. Mas é importante que tu saibas do seguinte. Há um ditado que diz que nós, se quiseres ir depressa, vai sozinho, se quiseres ir longe, vai acompanhado. E é isto que eu trago hoje. Eu vou-te falar da Empower Network em específico e do porquê que a Empower Network em Portugal está a ter tanto sucesso. Está a ter tanto sucesso porque existe um grupo chamado os Lazy Millionaires League, que foi um grupo criado há sensivelmente um ano para apoiar o negócio de qualquer membro da Empower Network em língua portuguesa, espanhola e inglesa. Mas isto é muito vago. É muito vago porquê? Porque o negócio da Empower Network é um negócio de internet marketing que foi concebido e desenvolvido por profissionais, pessoas que aprenderam a ganhar a vida com a internet, e desenvolveram um sistema poderosíssimo de cursos na internet que qualquer pessoa, utilizando aqueles mesmos cursos e sabendo como promovê-los e vendê-los, consegue ganhar comissões de 100%. Coisa que é a única neste segmento, ou até agora, até a data que foi lançado este programa, era único. Então o que é que acontece? Nós pagamos uma taxa de afiliação, ok? Que não tem comissões, 19 dólares e 90. E o nosso negócio custa mensalmente 19 dólares e 90. Portanto, a realidade é esta. Tudo o resto são comissões de cursos que nós vendemos e que ganhamos 100%. Portanto, aquilo que a empresa, a Empower Network, ganha com os afiliados, porque há algumas perguntas que colocam, o que é que a Empower Network ganha, ganha exatamente 19 dólares e 90 por cada afiliado. Neste momento, somos mais de 150 mil afiliados no mundo, portanto, já dá dinheiro suficiente para a Empower Network ser uma empresa mais que sustentável. Mas, independentemente disso, os membros podem desenvolver vários outros negócios, outras atividades, portanto, utilizando o conhecimento da Empower Network e aplicando noutras atividades, eles conseguem criar autênticas fortunas, porque uma vez que tu saibas fazer um bolo de chocolate de 200 gramas com os mesmos ingredientes, em proporções diferentes, consegues fazer o mesmo bolo com 1 kg, 2 kg, 5 kg, portanto, o bolo é o mesmo, só tens que aumentar a quantidade de ingredientes. Então, na internet acontece exatamente a mesma coisa. Tu precisas saber como é que funciona a internet. Uma vez que saibas como funciona a internet, consegues aplicar esse conhecimento em qualquer negócio, em qualquer área e fazes autênticas fortunas. Portanto, aqui não tem a ver com a empresa, tem a ver contigo. Mas, onde é que entra aqui os Lazy Millionaire League? Os Lazy Millionaire League entram porque deparamos com um problema grande que é a falta de competências que muitas pessoas têm, básicas para dominar a internet. E tornava-se complicado uma pessoa que apanhasse neste Ferrari chamado Empower Network e colocasse ele a dar 300 a hora. Então, neste contexto, entraem os Lazy Millionaire League com um programa específico e único desenvolvido para que o teu Ferrari da Empower Network dê 300 km por hora sem problema nenhum. Portanto, às vezes as pessoas também fazem muito esta pergunta. Então, mas eu entro na Empower Network e depois tenho que ter os Lazy Millionaire League, mas não estou a perceber aqui a ligação. A ligação é mesmo essa. Ou tu tens a experiência toda que é necessária teres para desenvolver-se o negócio da Empower Network a 100% na internet e está tudo certo. Ou então vais precisar de uma estrutura à parte, ok, que te consiga potenciar o negócio da Empower Network a 300 a hora. Então, aqui esta é a grande magia e é a grande verdade. Mas, onde é que nós somos tão especiais? Portanto, esta é a parte funcional do que é que é os Lazy Millionaire League, ok? Nas três línguas, portuguesa, espanhola e inglesa, ok? Os Lazy Millionaire League fazem isto no contexto das três línguas. Mas onde é que nós somos tão especiais? Não tem a ver com esta parte funcional. Porque isto aqui realmente são promenores, uma vez que tu aprendas a mexer nesta máquina, nesta estrutura, portanto, mais meses, menos meses, ficas operacional e o teu negócio flui sobre rodas e está tudo certo. Mas nós somos especiais na nossa cultura. Nós temos uma identidade própria. Temos um conceito único que nos move. Temos uma forma, uma manifestação de estar na vida e na Terra diferente dos demais, ok? E é aí que nós nos diferenciamos e nos distinguimos dos demais mortais. Nós não temos problemas em dizer e assumirmos aquilo que somos, ok? Isto é muito importante porque as pessoas pensam que para ganhar fortunas têm que adotar posturas e personalidades que não têm nada a ver com elas. E está completamente errado. Tu podes ganhar fortunas, podes viver vidas prazerosas, podes deixar cá um lugar de influenciar outras pessoas e viver em vidas também poderosas. E seres tu, tal qual como tu gostas de ser. Cabelo comprido, barba por fazer, fatos de treino, calças rasgadas, chinelas de enfia, seres como tu fores. O importante és tu que estás aí, que tens o potencial dentro de ti. E nós, Lazy Millionaires League, temos este conceito único no mundo, ok? É uma cultura muito grande, muito forte que nos une. Somos uma família, ok? E é impossível tu não teres sucesso dentro desta família, dentro desta equipa. Só quem está dentro é que percebe realmente. Eu estou-me a arpear, é mais que verdade, mas só quem está dentro é que percebe realmente quem nós somos, o que é que fazemos, para onde é que nos dirigimos e quem nós conseguimos contagiar com esta forma de estar na vida, com esta forma de estar no mundo, com esta forma de nos expressarmos única. Ok? Então, Lazy Millionaires League, cada vez que ouvimos falar em Lazy Millionaires League, portanto, é um movimento poderosíssimo que está por trás de um negócio que se chama Empower Network. Tem muito pouco de negócio, ok? Tem mais de desenvolvimento pessoal e de processo do que propriamente de negócio. Mas que potencia qualquer pessoa que entre dentro desta estrutura para patamares de conhecimento e de rendimento nunca antes vistos e imaginados, ok? Nunca te esqueça, estamos a viver num período particularmente difícil económico, ok? Lá fora. Mas, na realidade, o que está a acontecer é uma crise de valores. E nós, dentro do nosso grupo, da nossa cultura, temos os nossos valores bem realizados, temos os nossos valores bem vincados e temos os nossos pontos de vista, os nossos objetivos e as nossas direções bem definidas e bem afinadas. Somos um grupo em que o nosso tema é todos por um, um por todos, como os três mosqueteiros, ok? E ninguém fica para trás quando se junta ao nosso grupo. Existem escolas de apoio específicas para formar membros em determinadas áreas, como, por exemplo, estou-me a lembrar do curso 15K Fórmula da Empower Network, que é, pura e simplesmente, uma bomba na geração de contactos. Temos uma escola que são os Incessórias, que nós funcionamos todas as quintas-feiras, todos os meses, onde qualquer pessoa que tenha esse curso tem um apoio único e exclusivo, com a certeza absoluta, de que aplicando os conhecimentos que lá vai adquirir, consegue ter sucesso na geração de contactos em que área for da sua vida, ok? Então é muito importante que tu percebas o conceito que está aqui por trás. Não tem a ver a ver só com dinheiro. Ok? Tem a ver com uma cultura, com um mindset, com uma forma de estar na vida, com uma forma de nos dispersarmos e de influenciarmos outras pessoas e de ajudarmos quem quiser ser ajudado. Portanto, eu acho que... Eu emociono-me sempre um pouco o que falo dos Leis e Milionaires League, porque realmente este movimento que acabou por ser criado pelo senhor que eu tenho uma consideração e um preço muito forte, Silvio Fortunato, na companhia de mais outros estudantes, como o Rui Gabriel, o Paulo Garcia, etc., que criaram todo este movimento e que conseguiu contagiar, conseguiu perpetuar, e vai ficar, vai perpetuar por os anos, seja qual for o negócio que as pessoas queiram vir a tocar, seja qual for a atividade que queiram vir a desenvolver, têm que passar por os Leis e Milionaires League, têm que perceber o que é que nós cheiramos, o que é que nós respiramos, de que forma é que fazemos as coisas, e porquê este entusiasmo, esta paixão pela vida. Ok? Então, basicamente, é isto que eu queria transmitir hoje para ti, falar-te um bocadinho dos Leis e Milionaires League, o que é que ligações é que há aqui com o Empower Network, o que é que acontece, o que é que está a acontecer, e o que é que vem. Nós estamos à beira de um evento muito grande, muito grande, muito grande em Portugal, chamado Life Extreme, ok? Este fim de semana vai ter uma mega produção, nunca houve nada, nem de perto nem de longe, igual àquilo que se vai passar este fim de semana, vai ter um impacto muito forte, a nível do internet marketing do mundo, ok? E isto tudo foi organizado por esta equipa de pessoas, chamadas Leis e Milionaires League, ok? E nós costumamos dizer que cada um tem um bocadinho de valor e tudo junto, portanto, isto é um potencial, é um movimento muito grande acumulado, ok? E que se manifesta nestes encontros que nós temos presenciais. Espero-te ver no evento destes e que te contagie com estas mensagens incríveis que eu passo para ti, porque eu acho que realmente faz muito sentido nós desenvolvermos negócios, atividades e ganhamos a vida com eles e ganhamos realmente dinheiro e estrutura, mas o importante é que nós tocamos as vidas que transformamos e a nossa própria vida que se transforma, ok? Somos melhores pessoas, conseguimos levar mais valor ao mercado e, inevitavelmente, o mercado reconhece esse valor. Isto só é possível quando nós funcionamos em equipa. E não há como derrubar uma equipa com esta dimensão, com esta força, com esta atitude, com esta forma de estar da vida. Um grande abraço, Paulo. Obrigado do fundo do coração por continuares aí a assistir, a comentar os meus vídeos. Tinha de passar esta mensagem, falar um bocadinho dos Leis e Milionaires League, um pouquinho desta força toda, desta entusiasmo, desta paixão que nos liga, que nos une. Espero que faça sentido para ti, que tenha-te feito algumas luzes, para que tu também te juntes a nós e que desenvolvas uma vida cheia de sucesso, cheia de realizações e de chegar um legado para quem vier atrás que consiga perpetuá-lo por muitos e muitos bons anos. Um grande abraço, obrigado por assistires, até o próximo vídeo.